Música Para eu te quenar e tocar com o coração Para eu te quenar e tocar com o coração Para eu te quenar e tocar com o coração Para eu te quenar e tocar com o coração Para eu te quenar e tocar com o coração Para eu te quenar e tocar com o coração Aleluia 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 Obrigada.